Olá, eu sou Anderson Costa, doutor em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia e membro do grupo de pesquisa periféricas vinculada ao departamento de sociologia dessa mesma universidade. Venho aqui nesse momento falar um pouco sobre a pesquisa que tenho desenvolvido e de que forma essas investigações podem contribuir para o desenvolvimento das linhas de pesquisas periféricas. No campo da sociologia da arte, venho desenvolvido pesquisas no que tange os gêneros musicais afrodiaspóricos nas periferias econômicas. No mestrado e doutorado, analisei o reggae jamaicano como forma de resistência e resistência da população afrojamaicana. Nessas pesquisas, busquei desenvolver uma análise do reggae a partir de uma abordagem que buscava entender o desenvolvimento da indústria fonográfica e de uma estética musical em uma economia periférica. Essas pesquisas em sociologia da arte estão relacionadas às interfaces epistemológicas da teoria crítica da Escola de Frankfurt e dos estudos decoloniais e subalternos. Mais recentemente, também venho me interessado em estabelecer um diálogo com a saúde coletiva. Esta frente de pesquisa se abriu para mim a partir da experiência de docência enquanto professor substituto do Centro de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A ideia é construir uma investigação epistemológica sobre as práticas de cuidado e saúde pensando o papel da racialização e suas consequências para o processo de saúde e doença assim como uma análise das políticas públicas de saúde e do modo como se relacionam com a estratégia de necropolítica. Nesse sentido, as minhas pesquisas vão buscar contribuir para duas linhas de pesquisa do grupo de pesquisa periféricas. Uma é o aporte pós-coloniais, decoloniais, pós-ocidentais, teorias do sul e teorias críticas. E o outro, capitalismo, colonialidades e dependência. Legenda Adriana Zanotto